Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos começar Uncharted. Eu tenho aqui a coleção do Uncharted, né? A trilogia. E com certeza eu vou jogar todos. E vamos começar aqui pelo primeiro Drake's Fortune. Remasterizado PS4. E vamos lá, mano. Deixa eu ver aqui. Tem legenda? Tem legenda. O cara tá em português. Da hora. Bote de movimento? Nem fudendo. Tira isso. Tá alto. Campanha. Deixa aqui no normal, mano. Toda vez que eu boto essas porra no difícil... Toda vez que eu boto esses jogos no difícil, eu tomo no meu cu. Então eu vou jogar normal por... Por segurança e não ficar presa na porra do... Tudo da fase, né, velho? Olha só. Água. Bacana. Vou ver se eu consigo legendar isso aí pra vocês, porque ele não legendou. Pra alternar eles. Ah, tá. Onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake. Lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, é? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. Ah, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Seu desgraçado. Que que é isso? Vamos, mostra aí. Não, 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 sem chance. O trato era um caixão, só isso. Espera aí, se o meu programa não tivesse pago essa expedição, você não... Ei, 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 moça, você já tem a matéria. Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato, eu tenho o direito de ver tudo que estiver. Opa, 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 deixamos isso pra depois. Sully? Ah, temos problemas. Seja rápido. Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo? Ah, piratas. Piratas? Maravilha. Mas a versão atual, eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Espera aí, do que você tá falando? A gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panameia, é melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim. É tipo uma câmera. É só apontar e atirar, né? Boa, garota. Mas não aponta pra ele, né, menina? Vamos lá. Bacana. Tá vindo o pirata? Toma aqui uma arma. Vamos matá-los. Mas como é que eles nos acharam aqui? Vocês estão há semanas na minha cola. Achei que tinha que desvistar. E o que você fez pra irritar o pessoal? Toma aí, gente. Tá aí. E como é que eu carrego? Como é que eu carrego? Tá, L, L, U. R, U. Toma aí na cabeça. Beleza, beleza. Tô tentando muito. Tô tentando... Menino! Ué? Caralho, caralho! Ah, não. Você não vai. Ah, tá. Eu posso machucar ele. Ah, caralho. Muito mais do que só tiros. Caralho, caralho! Pelo amor de Deus, velho. Calma aí. Tem um cara pra lá. O cara meteu o pé. Meu Deus do céu. Tem muito mais. Puta que pai. Eu subi o todo. Menina, sai da frente. Beleza. Então eu não preciso mais de... Mais de munição. Meu Deus, gente! Como aí? Já começa assim? Vou beber um caralho, porra. Tem um monte de gente aqui. Meu Deus, Drake. Apenalhe o meu tipo de loto com dente. Eu sei. Isso não parece bom. Eu não consigo. O que foi isso? O que é isso? Isso aí, Sunny! Quem é Sunny, porra? O que é isso? Ah, tá. Meu Deus. Ah, bacana. Eu gastei toda a minha munição. Gastei toda a minha munição. Prioridade, né, porra? Não posso deixar vocês sozinhos num minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle, até escondirem o barco. Tá tudo bem? Ah, nada que anos de terapia não consertem. Maravilha. Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer. Vai, elogiando que eu te boto na TV. É, na real eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan. Oh! Ah, pelo amor de Deus. Que tal se a gente saísse daqui? Antes de atrair mais atenção. Caralho! Então? Um presentinho do Sir Francis. Haha! Então você encontrou o caixão. Peraí, isso é o que eu tô pensando? Haha! Diário perdido de Drake. Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sally. E tava planejando algo grande. É, bom. Vamos manter isso entre a gente. O próximo álbum, né? Préstimo, Sr. Drake. Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos. Drake tava planejando o próximo álbum com o poxa Malone. É o seguinte. Quando Drake navegou até o Pacífico, ele pegou de surpresa a frota espanhola. Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários e registrou tudo bem aqui nesse diário. Aham, então... Mas, quando ele voltou pra Inglaterra, a Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos, inclusive este aqui, e fez a tripulação toda jurar segredo. Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem. Algo tão secreto e tão valioso que ninguém contaria. Tá legal, Ned. Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto. Pode ser? Ah... É um homem que só liga para o clímax. Deve ter sucesso com as mulheres. Ninguém nunca reclamou. Tá bom, então. Eu vou pular para a parte boa só por você. A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É. Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Tô te dizendo, Sally. Conseguimos. Finalmente conseguimos. É. Pois é. Só temos um probleminha. Sim, foi o que eu disse. Explodiu. Afundou. Não. Mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Ah, não. A câmera, não. A câmera tá bem. Não se preocupe com a câmera. Não. Tá como nova. Sally, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza. Vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a cidade da Ourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos. Que bom. Porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás. Você é um perfeito cavalheiro, Sally. Eu sei. Não é fácil. Ela vai entender. Não, não. Não importa o orçamento. Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi. Não, não. Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida. Então, me manda logo uma equipe de filmagem. Eu prometo. Filho da puta. Ei. Eu já devia ter imaginado. É. A garota tá presa na ilha agora, mano. A busca por ali. Espera aí. Espera aí, garoto. Não sou mais tão jovem quanto antes. Não foi o que você disse pra aquela garçonete em Lima, né? Bem, aí é outra história. Embora confesso que foi cansativo também. Tá bom. Vai com calma, vovô. A gente tá quase lá. Nossa. Isso me lembra. Já te contei da vez em que penhorei um santo falsificado do século XVI pro Pablo Escobar? Ah, jogada arriscada. Mas quando ele descobriu, já... Neite, você tá me ouvindo? Absorvendo cada palavra. Ah, nem adianta te contar o resto. Mano, eu nunca vi esses três Unchartings. Eu vi o quarto só, velho. Eu só vi o quarto bem vagamente. Ah, não vou falar que esse aqui eu nunca vi porque eu já vi bem vagamente também. Você acha mesmo que o Francis Drake veio até aqui? A gente tá bem longe da Inglaterra. Só que muito... Esse aqui... Esses três aqui muito menos do que o quatro. E aí? Não entendo. Segundo isso, a gente está no ponto exato. Talvez você não esteja lendo direito. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não tem nada aqui, Neite. Outro beco sem saída, porra. Calma, Sane. Fudeira a mixagem do Neite aí, hein? Relaxa. Vamos dar uma olhada. E o topete sempre... Né? Ó, sempre pra cima. Tudo dentro dos conformes. Como eu entro? Ah, cara. Isso aqui é tipo tentar achar uma noiva no motel. Foi mal. Ah, agora sim, vê melhor. O melhor que mudou? Tronco ou outro? O que você acha que isso é a Inca? Né, é mais antigo. Tipo, uns dois mil anos mais antigo. Então... É... Ah, aqui, eu subo aqui. Muito bonita a floresta e tal. Você quer achar o que exatamente, hein, menino? Meu Deus. Cuidado aí em cima. Ei, tem algo esquisito ali no chão. Mais lá embaixo. Calma. Calma. Meu Deus. Tá oco. Precisamos achar um jeito de atravessar isso. Ah, tá. Porra, eu tenho que... Porra, velho. Porra, Sully. Porra, que que não falou logo, seu velho? Porra, Sully. Aí você acudeu o meu porco. Tá, eu já entendi o que tem que fazer. Tem que pular pra caralho. Lá de cima e quebrar. Eu sei. Eu entendi já. Eu entendi completamente o seu joguinho. Errei. Que pariu. Não, tudo bem. Tudo bem. A gente faz de novo. Ou não, porque às vezes pode dar errado. Na verdade, eu vou ver outro lugar, mano. Vai que não é aqui mesmo, né? Pode ser em outro lugar, daí... Tipo ali. Ali é bem mais alto, né? Beleza. Beleza. Ué. Ah. Ah, tá. Beleza. Ah, é igual o... É igual o God of War. É igual o God of War. É igual o God of War vai fazer isso. Na verdade, é a partir do 2, né? Ele bota... Enfim. Mudou a mão, foda-se. Empurra isso aqui. Caralho, o cara é brabo. Porra! Você é bem mais seguro Do que tentar pular Numa madeira Com armadilha Fofinho o morcego Olha o que vocês fizeram Vocês acordaram, morceguinhos Aí foi foda, né Morri Não, morri Lugarzinho aconchegante Não é bem o que a gente estava esperando Sim, cadê a droga do ouro Ah, esse lugar foi depenado Faz séculos Pirata inglesinho desgraçado Não, não foi o Drake Olha isso aqui Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro Que isso, Sully? Eu não estou procurando um pedaço de lata, Nate Estou endividado até o pescoço Ei, calma Eu estava contando mesmo com essa A gente vai achar, pô Conta muito alto nos bares de Lima, então Está no script Isso e... Uns negócios que deram errado Pois é Já avisei para ficar longe dos caras mal intencionados E das mulheres É? Olha quem está falando O que você está querendo dizer? A repórter Eu vi como você estava olhando para ela Helena? Por favor Acabei com qualquer chance Na hora que a gente deixou ela lá no cais Vale tudo no amor e na guerra E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo Você tem grandes problemas Eu senti um clima entre a liberdade Os espanhóis deixaram um monte de tralha para trás Também Eu senti um clima entre a liberdade também, hein? Cuidado aí, Nate É uma baita queda Ah, não brinca Eu atiro nisso aqui? Não é que funcionou, Sully Está maluco Calma Gente, eu vou apertar muito botão errado aqui Até eu me acostumar com essa porra, velho Ah, tá Nossa senhora Isso não é pesado, não? Aham Certo, beleza Ok, tá bom Então tem que ser rápido, né? Vou segurar aqui Vê se consegue enterrar lá do outro lado Tá, segura aí Segura aí É Com esse carrinho aí Ah, tá Beleza, vamos lá Isso aqui vai segurar Depressa, Sully É, agora a gente está preso Tomara que tenha uma porta dos fundos aqui, né? Pois é Sabe, isso parece familiar Acho que tem algo no diário do Drake sobre isso Ah, tá Eu aperto Acho que era pra usar o touchpad Sim, tá aqui E assim é pra usar o touchpad? Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada Ou um braseiro Não Vê se dá pra acender Reclamou tanto do charuto Mas agora ele até que ajudou, né? É o quê? Matar ele é ele que tem que fazer isso A gente vai ter o que eu tinha que fazer E se eles morrerem sufocados? Eu acho que não é pra eu atirar Deve ter um jeito de limpar esse entulho Oh, é Maravilha E agora? Meu Deus Não Não, eu só estava Eu só estava deixando a jogabilidade Aqui Meu Deus do céu Eu quase morri de novo Meu Deus Eu quase morri de novo, mano Não, mano Não, não Relaxa Eu estou Aprendendo Caralho Olha aí Tem que ser rápido, Neish Porra Eu me... Eu me jogo? Posso me jogar? Ah, tá Caralho É alto pra porra Ainda bem que eu não me joguei Ah, outro aqui Ah, mas não sou eu que acendo É ele Acho que tem uma escada Atrás do entulho Escada? Bom, calma aí Deixa eu ver se aqui tem mais coisa Venha Venha, Sully Venha Olha só como ele desce Olha como ele é elegante Caralho Que homem mais brabo, velho Acende aí, Sulhão Sulhão Puta que pariu, velho Mano, daí eu me pergunto E se... E se não tem uma saída? Sabe? Aí morre Que nem esses carinhas aqui, ó Você quer levar um de presente? A gente bota na bolsa E leva ela pra Helena A gente dá um presente pra ela Ainda não? Tá bom Ah, e agora? Irmão, se você não sabe Quem sou eu? O que você acha disso? Espera Já vi esses símbolos Não tem A ordem desses sinais Deve ser importante Hum, tá Tá, calma Tem Não entendi Eu não consigo Eu não consigo Caralho Ok Tá, mas aí O que que eu faço? Primeiro Se... Tá, eu subo aqui Ah, eu pulo Não 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 entendi Tem algum botão aqui pra apertar? Tá, eu tenho que subir pra cá Nossa senhora Nossa senhora, o cara Ah, beleza Beleza O foda é que Tá longe O primeiro O primeiro é essa Essa Fechadura aí Não é fechadura Essa engrenagem aí Só que tá ali Eu consigo pular? Mas é claro que eu consigo Aí o segundo O segundo O segundo é Sei lá Que porra é essa Velho Uma pessoa deformada Sobe aí, Neish Porra, você é cortão Não é esse É É esse daqui Não Ou não Pode ser igual Não, é esse aqui mesmo Aí Aí o terceiro é Tá Putz Eu consigo? Ah, eu consigo Claro que eu consigo Pelo amor de Deus É o Neish Beleza É só voltar Puxar o outro GG Traz Puxar não, né Empurrar Não tô puxando Caralho Caralho Essa Porra, essa Pode antigamente Uma tecnologia Que a gente não tem Hoje em dia, né Bem fundo É Parece que tem Uma escada Na lateral Espera aqui Eu vou conferir Meu Deus Nossa senhora Vai com cuidado Ei, toma cuidado Pra andar aí embaixo Maravilha Agora o senhor Ele tá lá em cima Sozinho Nossa senhora Eu levo você pra frente Ou eu levo você pra frente Ou eu levo você pra frente Ok Fazendo progresso De violínio Poxa de violínio Não é, Neish Ah, não me diz Que você vai nadar aí Eu já estive numa pior Ah É? É pra eu nadar? Caralho Calma Que pariu Que 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 gris Eu tenho desespero O que você esperava Você caiu numa água Né, menino Eu acho que Que Sei lá, mano Você vai tá Você vai tá Rejuvenescido Ou pior que Às vezes E tomar um banho Rejuvenesce a pele Mesmo, né Você fica Fica tão leve Que dá até Com que é de ficar Pelada No meio da rua Não tô Não tô Tem a vontade Claro que não Claro Claro Calma Deixa eu abrir Isso aqui Antes Vamos, Sully Vamos, Sully Vamos Boa Boa Show Esse aqui Agora Ih, nós dois Vai ter que abrir Entendi Isso aqui Pois é Olha aí Parece seguro Com certeza É Parece Não seguro Com esse bagulho Meu Deus do céu Isso aqui tem Quick Time Meu Deus Caralho Nate Filha da puta Velho Por que você foi Se meter num bagulho Desse Gente, eu pulei Eu juro que eu pulei Mano Eu juro que eu pulei Velho Ah, mano Na moral Cara Meu Deus do céu Eu nunca pensei Que eu seria Tão ruim Assim Olha aqui Olha que ele tá No normal, hein Isso não tem nada a ver Com a dificuldade do jogo Só tem a ver Com eu ser Com mim Vamos lá Aí, agora foi Ah, bacana Consegui Eu tô bem Puta que pariu, mano E o cara E o cara fica Com a melhor parte É só ele pular Só ele pular Pra cá Que tá Tá de boa Mas, gente Eu vou indo lá Aqui tá bom Eu consigo salvar o jogo? Ah, consigo Beleza Aí, salva Aí Bom, gente Eu vou indo lá Eu espero que vocês tenham se divertido Pô, tá muito legal o jogo Velho Tá bem divertido E é isso, gente A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo E é isso Um beijão E tchau E é isso